Tá entrando no ar, mais um 15 minutos pós-VMB, vamos virar essa página. Eu sou Marcelo Odinê, esse é o Mano Quiabo, beleza Quiabo? E aí, beleza? Ah, chacoalhando as suas ideias para que surja algo novo, para que no meio de um campo de abóboras nasça um giló e você saiba apreciar a beleza disso. Salve, salve, você na região norte, você no centro-oeste, você no sudeste, você no sul, não. Rapaz, o negócio que você falou é do giló aí, achei muito bonito, concordei com tudo que você falou aí, viu? Eu acho sensacional. Se você quiser participar do nosso programa, você pode, indiretamente, mandando um e-mail para marcelo.adne.com.br. Como fez, por exemplo, o Gilberto Cardoso, de São Mateus do Sul, Paraná. Ele dá uma sugestão para a gente, ele fala o seguinte, Marcelo, gostaria que você fizesse um taxista carioca, mostrando o Rio de Janeiro e falando em inglês, para uns gringos, durante a Copa do Mundo de 2014, que será aqui no Brasil. Então, taxista carioca falando em inglês, mostrando o Rio para os gringos na Copa de 2014. E é, look, look through the window, this is Copacabana, there is beach in beach too. Né, here is Ipanema. There is a crença in Ipanema, that when a gringos in Ipanema, he had to give 20 reais to the taxista. If he doesn't give 20 reais to the taxista, people come at night to kill him at the bed. But if you give more, tipo 50 reais, 50, né, 50, é 50, é 50 não, é 50 reais, aí é melhor. Your life is full of good things, you go to the bed at mulatas of Brazil, if you like, you drink caipirinas, ok? Ok, the corrida is, oh, it is 22 here, but 22 means 134, that is a code, ok? Thank you very much, come back, oh, Olimpíadas, hein, 2016, here in Rio, yeah, come back, everybody, ok. Outro e-mail que nos chega aqui é da Suellen Regina. Ah, grande Suellen. Uou, Suellen Regina de João Pessoa. Olá, meninos, estava sem nada pra fazer e comecei a lembrar da música que fizeram sucesso com nomes. Por exemplo, Ana Júlia, do Los Hermanos, ou Ana Júlia, ou por que não, Carol do Seu Jorge, Carol, 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 Carla do L.S. Jack, ou Carla, ou por que não. Tem vários, tem tipo, Dona. Dona, Dona, exatamente. Tem também, tem também, Jane. Então, ela fala o seguinte, porém, nunca fizeram uma música com o nome Suellen. Mas por que será que, né? Porque um nome tão sonoro, né? Por favor, faça essa homenagem para todas as Suellens. Quiabos, chegou a nossa hora de redimir e libertar todas as Suellens do Brasil com essa canção. Vamos lá. Espero que me diga, espero que me reveles Se o seu é com um ou se é com dois L's Suellen é um nome bonito de se dizer Mas não tá presente aí na MPB Seu nome não é Ellen, antes do Ellen vem o Sul Por isso eu mando os críticos tomarem um banho De renovação Pra compreender Suellens de todo o Brasil Espero que não me digam não Espero que você não me repila Pois quem não ama não repele Suellen, Suellen, Suellen Quem ama ajuda não repele Suellen, Suellen, Suellen É, rapaz, vamos vender essa canção aí pra algum grupo Pá, valeu, Suellens! É, é verdade. Tem outro e-mail também do Leonardo Ferraz de São Paulo Queria saber por que desprezam tanto o Pebolim É outro nome sonoro, né? Pebolim Porque o tênis de mesa é considerado esporte E Pebolim não é considerado um esporte olímpico, não é? É absurdo isso! Ah, olha só, ele diz aqui Nomes para Pebolim Em São Paulo é Pebolim No Rio é Totó No Rio Grande do Sul é Pacal E em Portugal é Matraquílios Ah, tá, pensei que eram pequenos bonecos Que fazem movimentos assim Não podendo rodar, batendo bola E o gol, se o goleiro fizer, é duplo Pensei que esse fosse o nome do Pebolim em Portugal, né? Ah, depende da regra, hein, rapaz Imagina! Não é da regra, não, que o gol é duplo Esse negócio de gol duplo aí O gol do goleiro vale dois O gol do goleiro vale dois O que é isso? Vai descontar com ele! Ah, não tem que... O gol do goleiro vale dois! O que é isso? Fora tudo! No Pimbo... Ah, não, aqui é porque... Ah, o que é isso? O negócio é o seguinte Totó nas Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016 Que preconceito é esse com o Totó? Não é claro que o Totó tem que ser um esporte olímpico, né? Lógico, grande Totó, né? Mas será que na sua regra, que vale rodar assim? Não, mas que coisa... Isso é coisa de menina Que menina que joga assim, rapaz É coisa de... A menina... Ah, ah, ah! E fica girando, não, não dá Pois é, pois é, tá aqui Na verdade, o Totó é realmente uma coisa... Aliás, hoje é dia 12 de outubro Então eu acho muito lúdico e bacana Se a gente falasse dos brinquedos Que afinal de contas tem tudo a ver Com a coisa das crianças, né? Que você acha? É, é verdade, é lógico Brinquedos, né? Eu acho que nós achamos um link aí, hein? Achamos um link aí Aliás, temos... Falando aqui, por exemplo, de um brinquedo da Barbie Por exemplo, a Barbie Mandar um beijo pra Barbie Que a Barbie inventou a anorexia Né? Isso é uma coisa muito bacana É verdade E inventou também o marido metrosexual Que o Ken É, é verdade Você sabe sobre o Ken, né? É lógico Você sabe onde ele foi visto, né? Everybody knows, né? Everybody knows E declarou o seguinte Eu vou eliminar a Poli A Poli Né? Que é a minha concorrente Aquela vagabunda Daí em cima do meu homem Eu tenho uma penteadeira, minha filha Eu tenho um carro Eu posso Tá bom a Barbie De que inaugurou o Botox aí Que cara mais esticada Meio dentro do cerro Até deu uma pancada na minha cara Fiquei meio mal aqui E os comandos em ação, né? Os comandos em ação, os bonequinhos G.I. Joe Yeah Eu acho muito engraçado que Quando a gente é criança E brinca de comandos em ação A gente faz sonhinhos Com a boca Ou anomatopeias Tipo assim, cara Sabe quando os bonequinhos Estão brigando Você faz Aí você está a escalar O cara vai a escalar E faz assim Podia fazer outros barulhos aí Quem sabe, né? Porque de repente Em vez do G.I. Joe Podia ter o G.I. Dope A galera é muito louca Essa cor que vem com um cabelo na cara Não tem nem expressão facial Aí você pega o bracinho dele E faz assim A perninha A outra Agora o dedinho E ele medita É ótimo Esse é um brinquedo muito da paz, viu? Aí você faz Aí ele tem também uma flor e uma seda Coisas que O G.I. Joe Realmente tem acessórios à parte pra gente Faz pose de óleo Tem também o Lego Que é um brinquedo, né? Pansexual Porque encaixam nele atrás Encaixa nele do lado Ele encaixa no maior Que sobe no outro Que já está comendo a outra E que fica vermelho Que foi uma sacanagem Que safadeza? É uma coisa Agora eu vou perguntar um negocinho pra você Tem vários brinquedos Que eu acho que os brinquedos Têm que ter vida Tipo no Toy Story Aquele desenho Você já viu? Você não viu Ficou boiando Mas você já viu Você entendeu alguma coisa Eu acho que a peteca Eu acho que a peteca É tipo um peso de papel indígena Só que um dia o pajé Foi embora E as crianças falaram Vamos pegar o peso Tensaram a bater nele E lançaram a peteca Não é possível, né? E também, meu Deus do céu A perereca Essa perereca O negócio fica quicando Já é doido de cabeça Que ela deve sentir Ela é maldade Vou perguntar pra você O negócio é o seguinte Qual era o seu brinquedo favorito? Meu brinquedo favorito? É Os carros Playmobil O pessoal de jogar botão, cara É Tá bem divertido Não sei como você diz Guerra de soldados contra índios A bola A bola, sempre foi O basquetebol Bola de futebol Correr na rua Eu era interativo Egos Boneco Carrinho A gente dá efeito Era um ursinho Pô, era um trenzinho Cara, meu brinquedo favorito Não tinha muito brinquedo, não Is Adol Um forte aquaxe Eu brincava de bombeiro Quando isso? Há muito tempo? Até hoje Um bando de brinquedinhos Não tá no céu É, rapaz Você viu que apareceu O áge ali, né? É, verdade Apareceu? Não te reparei não Mas quem reparou aí, viu? Agora Vamos ver que é o intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Com 15 minutos Brincando com você Manda um e-mail pra gente Ainda dá tempo De você participar do programa Valeu O que é, rapaz? Tá olhando o que aqui na bancada? O que é que tá olhando a bancada? Nunca viu a bancada? Agora vai olhar pra bancada Agora bancada de novidade Pra ele tá há 10 anos aqui no quarto O que é que tá olhando a bancada?